Tão difícil, uma catástrofe, que eu não esperava que fosse acontecer na minha casa aqui. A água começou a vir. Ah, eu vim na escada, não. Vai ficar por ali. Quando eu vi, estava a água por aqui. Perdi tudo. Água limpa. Isso é muito importante. Indescritivelmente importante. A água potável está contaminada por conta de corpos, de pessoas, muitas, em grande, em larga quantidade. É uma coisa inexpressível. A água potável está contaminada. A água potável está contaminada. E a água potável está contaminada. A água potável está contaminada. Com essa estação de tratamento que a Samaritan's Purse nos ofertou, nós podemos agora atender toda a comunidade, e, inclusive, pessoas que vêm de fora para levarem galões de água potável para o seu consumo. Essa água nós estamos dando para tudo. Beber, fazer a comida, a higiene. Porque sem água nós não vivemos, né? Ajuda para tomar, escovar dente, fazer café. Está ajudando muito. Sou muito grata por isso. Muito grata. Apesar de a despeito de todo esse sofrimento, o importante é cumprir o id de Jesus Cristo. E é o que está acontecendo de maneira muito intensa. E isso nos motiva. Parece loucura, mas se eu tivesse de investir todos os meus bens para que eu estivesse na posição que eu estou hoje evangelizando, eu teria feito bem antes. Eu teria perdido tudo antes, para poder chegar para 600 pessoas e dizer, ainda existe esperança. Jesus te ama. Jesus te ama. O que nós realmente queremos fazer é trazer a esperança do Evangelho. Nós queremos trazer a esperança do Jesus Cristo e mostrar que eles não estão sejam. É uma longa caminho em frente. Então, nós te agradecemos pelo seu apoio. Nós te agradecemos pelo seu prejuízo. E nós pedimos que você continue a prejuízo para o povo do Brasil. E nós te agradecemos pelo seu prejuízo. E nós te agradecemos pelo seu prejuízo. E nós te agradecemos pelo seu prejuízo. E nós te agradecemos pelo seu prejuízo.